Mas o que é isso? O que é isso? O que é isso? O impedimento sou eu. Bárbara, você não estava morta? Senhor, Senhor Padre. Senhor Padre, deve estar havendo algum engano. Esta senhora está morta. Trata-se de um fantasma. 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 Pois ela me parece de carne e osso e bem vivo. Ainda bem que eu cheguei a tempo, sua destruidora de lares. Mal morri. E você já iria subir ao altar com o meu marido? Destruidora de lares. Eu? Não foi você quem fugiu com o circo? Ele devia voltar para a tumba de onde saiu sua múmia? Múmia? Tudo está girando em torno de mim. Mãe, 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 que bom que você voltou. Ai, filha. Quanta saudade eu tinha de você. Quanta saudade. Ana Francisca. Depois você me conta sobre isso. Mas eu estou feliz. Tia. Dá um abraço aqui, tia. Bárbara. Bárbara, minha amiga. Bárbara, minha amiga. Que bom que você voltou. Bem que eu te aconselhei a não fugir com aquele trapezista. O quê? Agora eu me lembrei do trapezista. Marieta. Fique pra cá. Feche a matraca. Dona Bárbara, será que a senhora pode se explicar? Não, eu explico. Eu sou o responsável por toda essa confusão. Quando o circo pegou fogo, eu reconheci o corpo dela. Pelas roupas da odalisca. Mas naquela noite, eu estava me sentindo mal. E outra moça entrou no meu lugar. Me substituiu no meu número. Na verdade, eu já estava com vontade de voltar pra casa. Ai. Mas... Mas fui atingida pelo incêndio. Eu perdi os meus cabelos. Eu fui parar no hospital e entrei em choque. Como descobriram que você estava viva? Eu vi nas cartas. Olha aqui. Você eu conheço muito pouco, viu? Você nem volta aqui nessa cidade. O que você tem a ver com a minha vida? Fui eu. Eu estava triste porque o senhor não cumpriu sua palavra com a minha prima Márcia. E resolveu se casar com outra. Então eu pedi ajuda ao Miguel para impedir o seu casamento. Ele lê cartas e viu que a Bárbara estava viva. Então foi mais uma de suas vinganças outra vez? Não. No começo sim, mas... Depois eu desisti. Porque eu descobri que eu te amo, Daniela. Mas... A suspeita de que a Bárbara estava viva era forte demais. Eu não disse nada para não dar falsas esperanças à Estelinha. Mas eu continuei a procurar. E graças ao Miguel, eu encontrei a Bárbara no hospital. Um estado de choque e tão careca. Graças a Deus eu não aceitei o pedido de casamento do senhor prefeito. Tinha uma coisa dentro de mim que dizia para a minha pessoa. Não aceita, não aceita. O quê? O que foi se você não aceitou? Mas a Estelinha nunca lhe pediu em casamento? Ah, pediu sim, bem. Você ficou com as sobras. Isso sobra eu que fiquei com sobra aqui.